Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas, de concurso público, teorias, enfim, material bacana para estar te ajudando aí no seu dia a dia, no mundo empresarial e da contabilidade, se você é um estudante de ciências contábeis, como esse rapaz aqui da foto, se você é um estudante de contábeis e tem seus sonhos, então você sabe que é difícil você virar um contador, até você chegar no objetivo de ser um contador, tem as dificuldades, tem as provas, tem os pessimistas, a sociedade que também é pessimista, o TCC, exame de suficiência, enfim, o caminho é árduo, e se você tem muitas dificuldades, descomplique já com Contabilidade TV, curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv, se você inscrever aqui no Youtube e curtir a página no Facebook, você só tem a ganhar, tem aí o Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, como já foi falado, contadores, técnicos em contabilidade, acadêmicos, até professores já estão curtindo nossa página no Facebook, vale a pena conferir, pois muita informação do mundo da contabilidade empresarial já está sendo trocada ali, então vale a pena conferir. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 000020, né, para quem não sabe, o zero à esquerda não representa nada, então é a questão 20. O assunto é depreciação, soma dos dígitos, questão ESC, caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel, vamos resolvê-la então. 20. Uma prefeitura adquiriu 10 ambulâncias, no valor total de R$ 660 mil, após um estudo, decidiu-se por realizar a depreciação utilizando-se o método da soma dos dígitos, na forma decrescente, pois esse método reflete o padrão em que os benefícios econômicos futuros e o potencial de serviço dessas ambulâncias serão consumidos pela prefeitura. Informações importantes. A primeira diz, as ambulâncias entraram em operação imediatamente à sua chegada, ocorrida no dia 2 de um de 2014. A vida útil dessas ambulâncias é de 4 anos. Foi determinado um valor residual das 10 ambulâncias em um total de R$ 132 mil. Com base nas informações acima, o valor líquido contábil ao final do terceiro ano será de... Aí a letra A diz que o valor líquido contábil, depois de 3 anos, vai ser R$ 435 mil e R$ 200 mil. A letra B fala que é R$ 184 mil e R$ 800 mil. A letra C já fala outra coisa, diz que é R$ 132 mil e a D afirma que é R$ 105 mil e R$ 600 mil. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar responder na sua casa. Em seguida, eu volto e mostro um passo a passo como que faz para estar resolvendo esse tipo de questão. Aí que fala sobre a depreciação, soma dos dígitos, enfim. Qual que é o passo a passo, a resolução do enunciado, né? Para você, quando se deparar com uma questão do tipo, nunca mais errar. Mas primeiro, tente resolver em sua casa. Daqui a pouco eu estou de volta. Vamos usar a obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, estou de volta aqui. Do lado esquerdo, coloquei o enunciado. Do lado direito, a resolução. Eu vou mostrar um passo a passo e a gente vê como que faz, então, para resolver esse tipo de questão. O primeiro passo é retirar, né? Extrair as informações do enunciado. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha de dados, onde eu vou retirar as informações do enunciado para ficar mais fácil estar achando a resolução. O primeiro dado que a gente tem aqui é o custo de aquisição. O enunciado nos diz que uma prefeitura adquiriu 10 ambulâncias no valor total de R$ 660 mil. Então, esse aqui vai ser o custo de aquisição, R$ 660 mil. Qual que é o valor residual? O valor residual, o exercício fala que é de R$ 132 mil. Foi determinado o valor residual das 10 ambulâncias em um total de R$ 132 mil. Então, apenas copiei essa informação, coloquei aqui na nossa tabela de dados. Para quem não sabe, o valor residual é assim. Você tem o valor que você compra a mercadoria, no caso aqui a ambulância, que é o custo de aquisição, R$ 660 mil. Após depreciar os 4 anos, no final vai sobrar um valor que não pode ser depreciado. Esse é o valor residual. É o valor que sobra. É um resíduo, como o próprio nome já diz. Voltando aqui, então, R$ 132 mil. Qual que é o nosso valor depreciável? O valor depreciável, minha gente, é sempre o custo de aquisição menos o valor residual. Sendo assim, vai ser de R$ 528 mil. Por quê? Vai ser igual a R$ 660 mil, que é o custo de aquisição, menos R$ 132 mil do valor residual. Chega ali no valor de R$ 528 mil. Então, essa informação, eu não achei aqui no enunciado. Eu achei aqui, diminuindo o custo de aquisição, do valor residual. Esse é o nosso valor depreciável. O valor depreciável vai ser sempre assim. O custo de aquisição menos o valor residual. Então, está aqui outra informação muito útil que a gente vai estar usando no nosso exercício. E, por último, a gente vai retirar aqui do enunciado, a vida útil dessa ambulância, que ele fala que é de 4 anos. Então, apenas copiei 4 anos. Para que serve essa informação? Ele serve justamente para encontrar o nosso coeficiente da soma dos dígitos. Qual que vai ser o nosso coeficiente da soma dos dígitos? Vai ser 10. Por quê? Porque para você calcular a soma dos dígitos, é o seguinte. Você vai pegar o número de anos, vai somar todos eles, e o final vai ser o coeficiente da soma dos dígitos. Como que eu fiz aqui? Você vai pegar o primeiro ano, mais o ano 2, mais o ano 3, mais o ano 4. São 4 anos de depreciação, como o exercício nos diz aqui. Então, 1 ano, mais o ano 2, mais o ano 3, mais o ano 4, vai ser o coeficiente da soma dos dígitos, que deu 10. Repare que deu 10 aqui na nossa soma. 1 mais 2, mais 3, mais 4 dá 10. Então, essa informação do 10 é muito importante. É uma informação que a gente vai estar utilizando. Eu vou até deixar em vermelho aqui, porque é uma informação muito importante. Deixei aqui em vermelho. Esse é o coeficiente da soma dos dígitos. Dessa forma, você encontra, então, o coeficiente da soma dos dígitos. É sempre assim que você encontra. Então, aqui a gente vai depreciar apenas 3 anos. Por quê? Porque o enunciado fala para a gente depreciar só 3 anos. Repare aqui, com base nas informações acima, o valor líquido contábil ao final do terceiro ano. Então, a gente vai querer saber só o primeiro, segundo e terceiro ano, somados, o valor da depreciação. Como que a gente faz para estar encontrando isso? Bom, então, aqui no ano 1, que é o primeiro ano de depreciação, a gente vai fazer o quê? Para você encontrar o coeficiente de depreciação, você vai ter que pegar o valor do quarto ano, porque a gente está utilizando a forma decrescente. Você vai pegar o 4, quarto ano, e dividir por 10, que é o valor total da soma dos dígitos. 4 dividido por 10 dá 0,4. Esse número 0,4 vai ser o valor que a gente vai multiplicar pelo valor depreciável. O valor depreciável é 528 mil reais. Vezes 0,4, você vai chegar no valor de depreciação do primeiro ano, que é 211 mil e 200 reais. O segundo ano é a mesma coisa. Você vai pegar aqui o ano 3 e dividir por 10. 3 dividido por 10 vai dar 0,3. 0,3 vezes 528 mil, que é o valor depreciável, você vai chegar no valor de 158 mil e 400, que equivale à depreciação do ano 2. Aqui no ano 3, você vai pegar o segundo ano, que a gente está na forma decrescente. Então, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. 0,2 vezes 528 mil, que é o valor depreciável, você vai chegar no valor de 105 mil e 600 reais. Então, o total de depreciação nos primeiros 3 anos é de 475 mil e 200 reais, que nada mais é do que a soma de 211 mil e 200 do primeiro ano, 158.400 do segundo ano e 105.600 do terceiro ano. Chegamos aqui, então, no valor total de depreciação nos 3 primeiros anos, de 475 mil e 200 reais, 475 mil e 200. Então, essa aqui é a depreciação em 3 anos. Guarde essa informação, que vai ser muito importante. Poderia te enganar e já achar que a resposta, por falta de atenção, você poderia marcar a letra A, só que tem que prestar atenção que ele não quer o valor total da depreciação acumulada, e sim o valor líquido contábil. Então, como ele não quer a depreciação acumulada, você esquece aqui por enquanto. Vamos tentar encontrar, então, o valor contábil líquido. Como que faz para encontrar o valor contábil líquido? Você vai pegar o custo de aquisição, você comprou tudo por 660 mil reais, as ambulâncias, tudo por 660 mil reais. Então, custou 660 mil menos 435 mil e 200 da depreciação acumulada nos 3 primeiros anos, que você encontrou aqui em cima. Então, você pega o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, vai chegando o valor contábil líquido, 184 mil e 800 reais, portanto, é gabarito letra B de bola. Repare aqui, basicamente isso, você extrai a informação do exercício, faz depreciação de modo decrescente, aqui que pode estar confusão, porque a depreciação do primeiro ano, a gente vai usar o coeficiente 4 do último ano, por causa que a gente faz o decrescente. A gente não está na ordem 1, 2, 3, 4, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. A gente está usando o quarto ano primeiro, depois terceiro ano em segundo, o segundo ano em terceiro e o primeiro ano por último, de trás para frente. Então, você vai começar aqui com 4, 4 dividido por 10, que é a soma dos dígitos, vai dar um número percentual. Esse percentual você joga multiplicando com o valor depreciável, assim quanto a depreciação do primeiro ano. A mesma coisa aqui no segundo ano. O segundo ano, na verdade, é o ano 3, que a gente está descendo. Então, 3 dividido por 10, vai dar um coeficiente de 0,3. 0,3 você multiplica pelo valor depreciável de 528 mil, chega no valor de depreciação do segundo ano, e daí por diante você encontra a depreciação dos três no primeiro ano, que é 475.200, diminui depois o custo de aquisição, você vai chegando no valor contábil líquido de 184.800, dando a gabarita letra B de bola. Recomendo dar uma olhada devagar, pausa o vídeo, refaz o exercício, até assimilar, não tem erro depois. Se você ficar alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Por último, agora, eu vou falar sobre o curso de contabilidade em apostilas PDF que eu desenvolvi para vocês. Tem o curso de contabilidade geral, que também fala de assuntos como a depreciação, DVA, DRE, DFC, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? Somente a apostila de contabilidade é R$25,00. Somente a apostila de auditoria também é R$25,00. O pacote 3, que é somente a apostila de custos, é R$25,00. O pacote 4, somente a apostila de departamento pessoal, R$25,00. E todas as apostilas para você ficar bom mesmo, você solicita o pacote 5. Isso vai por R$70,00. É um investimento que vale a pena, você adquirir, com certeza vai melhorar muito aí o seu conhecimento. Como que você compra? Você manda um e-mail para contabilidadetv.com e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online, para poder agilizar para você receber na sua casa. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso é na carreira de contador, de técnico. Aquele abraço, Deus abençoe. Põe ser Deus, não sou meu ninguém. Fui.